Em novembro, estreia a nova novela do SBT, Ironia da Paixão, Romance, Carlos Henrique, Meu amor, larga essa vida e fica comigo, drama, eu não posso largar o meu emprego para ficar com você, meus pais não precisam ficar sabendo, conflitos, não, mas por que não, porque eles são irmãos, revelações, Ela é minha filha fora do casamento, não pode ser, mas na verdade, isso não vai atrapalhar em nada, porque eu nunca fui, quem vocês pensavam que eu era, eu sou Paloma Rodrigues, Ironia da Paixão, em novembro, no SBT.